Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero mais nada contigo Não quero te ver sair Vá embora, vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando 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 Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Vá sorrindo, vá cantando Música